Obrigado, cara. Prazer estar aqui. Bom, se por acaso você só me ouve, eu sou um homem branco, tenho 1,85, com uma barba, tô com o cabelo pra trás, com um arquinho. Na expectativa de ficar bonito, tô com uma roupa bem floridona, assim, escolhida a dedo no brechó. Bom, galera, tô pra falar aqui com vocês sobre pedagogia da cooperação, que é a pós, é o estudo que eu venho construindo, e é onde eu tenho aplicado no Learning Village. Há dois anos e meio a gente vem construindo uma comunidade no Hub de Inovação. E gostaria de trocar ideia com vocês sobre o que é essa jornada da pedagogia da cooperação e como você pode aplicar a sua realidade, muito a partir do exemplo que eu tenho, que é uma comunidade de inovação. A síndrome do impostor nunca bateu tão forte. Estar aqui no Web Summit é um sonho e um desafio enorme. Então, só uma respiração junto comigo pra gente estar junto aqui no mesmo momento, que é tanta gente, é tanto conteúdo. Estar presente é um desafio. Então, vamos respirar junto? De novo. Às vezes faz todo sentido, faz toda a diferença pra conectar. Inclusive, vamos falar mais pra frente sobre isso, sobre essa conexão. Cara, eu sou esse cara aqui, marido da Jéssica, sou tutor desse cachorro, tô sendo pai num processo de me tornar pai em setembro, que é a Serena. Tenho dois irmãos mais novos que eu. Crio hoje uma horta sustentável em casa, na expectativa de colhê-la um dia, né? Já fali uma vez formalmente meu negócio. Já fali, não formalmente, muitas outras vezes, né? E, ah, biólogo, isso aí já apresentou. Eu gosto de trazer apresentação pessoal porque às vezes a gente fica muito distante, né? E tudo isso tem muito a ver sobre como a gente olha sobre comunidade. A forma como você foi criado, como você cresceu, se impacta em como você olha e constrói comunidade. A pedagogia da cooperação... Opa! Ainda bem que eu não deixei aberta. Ela é dividida em sete práticas e ela tem quatro virtudes muito importantes. Ela tá toda desenhada aqui pra vocês. E quando você quer construir comunidade a partir do olhar da pedagogia da cooperação, o que você quer é vencer pra servir. Ou seja, vencer é ser cada vez mais você. É um lugar de cada vez mais autenticidade. E se você tá num lugar de cada vez mais autenticidade, se conectando com o outro, não tem como ser um processo senão de servir. Esse é o sucesso da sua comunidade se você tá seguindo o processo da pedagogia da cooperação. Ela começa... Vocês estão vendo o quadrado aqui? São os valores que englobam toda ela. E se você fere algum desses valores, dificilmente o processo da colaboração vai construir comunidade lá na frente. O primeiro deles é desapego. Desapego não é abrir mão de tudo. Desapego é abrir mão daquilo que você não precisa pra cumprir seu objetivo agora. É não ficar do mimimi desnecessário, onde é mais uma briga de ego do que o que eu preciso entregar. Então, a primeira etapa é você como liderança, você como quem tá puxando a comunidade, do que você precisa desapegar e entender com os outros no processo de diálogo, que precisa desapegar pra essa comunidade ser construída. Depois, integridade. Se você não constrói o processo a partir da integridade, comunidade, colaboração não acontece. Integridade é você estar inteiro, é você ser quem você é ali. Quanto menos íntegro você é, menos confiança, processo de colaboração não acontece, muito menos de formar comunidade. A abertura pra compartilhar. Não existe construção de comunidade se as pessoas não estão aqui pra trocar ideia, se elas não estão ali pra falar junto. Se você não abre espaço pro compartilhamento, é sempre daqui pra aí, e não entre vocês, e não entre vocês e eu, entre todos aqui. Não se forma colaboração e, naturalmente, não se constrói comunidade também. E plena atenção. Por isso o momento de respirar e a gente tá aqui. Se você não tá atento ao momento, não tá vivendo esse processo, comunidade, relacionamento, é você ser proativo. Você tem que tá aqui, tem que tá vendo, tem que tá trocando. Se você não tem plena atenção, não constrói, se desfaz. Você vai perceber que aquela pessoa não tá no relacionamento com você. Você vai perceber que ela não constrói com você. Lá no Learning Village, isso tudo aqui serve pra construir cultura. E a gente tem construído uma cultura forte o suficiente pra saber que quem não tá querendo construir comunidade, quem não quer participar da inovação, do Open Innovation, naturalmente, a forma como se age, filtra quem tá ali. Eu tenho uma piada, e a gente lida lá, mais ou menos, com 15, 500 pessoas todo dia. E eu tenho uma piada, apenas duas pessoas escrotas dentro da comunidade. Porque, naturalmente, a comunidade filtra. Quem não serve pra tá ali, quem não se encaixa com o que você tá construindo, vai embora, porque ele não se sente à vontade. Quem não se conecta com o outro... Então, assim, o que é uma pessoa escrota? Passa no corredor, não dá bom dia pra ninguém, não vai em nenhum evento, não quer conversar com ninguém. Talvez você não queira comunidade, mano. Talvez você só queira um co-work. Talvez você só queira estar aqui trabalhando. E tudo bem, só não é pra estar aqui. Talvez seu lugar seja outro lugar. Então, depois que você entendeu os valores, a gente vai pras práticas. Cada prática tem uma habilidade envolvida. Faltam 10. Ou já foi... Ah, tá. Porra, é morrer do coração. Primeiro é contato. Nenhuma comunidade acontece se primeiro não existe contato. O eu existe, o tu existe. O nós... O nós é sempre construído. Não existe nós se você não colocar energia. Não existe nós sozinho, em qualquer relacionamento precisa ser cultivado. Não existe comunidade sem contato, sem você olhar. Sem conexão. Numa comunidade de inovação, a gente tá constantemente, a Pietra e a Jéssica fazem esse trabalho comigo lá. A gente tá sempre apresentando um pro outro, assim, cara, você já conhece o Vladimir, você já conhece o Júlio. Você sabe o que ele faz? A gente vai apresentando as pessoas, porque precisa de contato. Tem eventos pra isso, tem café da manhã pra isso. Conversas um a um só pra isso. Não ignore a quantidade de conexões que você precisa construir. Proativamente ou passivamente. Que é, no caso, um QR Code, às vezes. E a partir dali vai surgir a conexão. Segundo nível, segunda ação, é o contrato. Que tá aqui ao redor. Contrato vem do lugar dessa habilidade do cuidar. O que você precisa pra que essa relação continue? Não ignore isso e esteja constantemente cuidando e entendendo o que essa outra empresa, o que esse outro estudante, seu professor, se você tá construindo uma escola, ou uma escola, uma comunidade, seja lá onde for, o segundo momento, depois de você construir o contato, é você entender o que essas pessoas precisam, o que cuidado essas pessoas precisam pra que aconteça. Numa comunidade de inovação como eu construo lá no Learning Village, que é um hub de inovação, esse contrato, ele vem de relações um a um com cada marca, com cada empreendedor. Talvez, se você esteja numa escola, é o tempo de conversar com o aluno, é o tempo de conversar com sua turma, dar a chance das pessoas falarem o que é cuidar pra ela. É chegar no horário? É ter café com leite? É ser percebido? O cuidar, só você pode dizer o que é cuidar pra você. Inquietações é a terceira etapa. O que é que as pessoas precisam compartilhar? O que é que é uma necessidade é dela ali que precisa ser falada? E, em conjunto, nós precisamos construir junto uma solução. O que é que essa comunidade quer resolver? São as inquietações que precisam ser compartilhadas. E aí, o quarto nível. Esse aqui, eu acho, esse e esse aqui, são os que, normalmente, a gente não tem processo e não pensa e não reflete sobre eles. Alianças e parcerias. Confiança não se constrói da noite pro dia. E confiança também não acontece passivamente. Precisa haver energia colocada. Você precisa colocar as pessoas no lugar de conhecer o outro, no lugar de precisar depender do outro. Confiança e parceria pode acontecer sem que você esteja estimulando. Pode. Mas, se você quer criar comunidade, você tem que criar as oportunidades para que essas pessoas construam essas alianças. Pode ser com uma dinâmica de grupo, pode ser com um evento, pode ser de diversas formas diferentes. Mas, contato, conhecer, não é confiar. Conhecer não é saber que eu posso contar com ela para fazer um projeto, não é saber que eu posso contar com outra pessoa para construir um produto. Você precisa construir os processos de confiança, além dos processos de conexão e relacionamento, para que colaboração se torne comunidade. Depois a gente vem para o quinto, soluções comuns. Em geral, hoje em dia, o processo do design e design thinking é bem conhecido e notado. Quando você fala sobre soluções comuns e todos darem ideia e participarem, não é exatamente uma novidade. As pessoas entendem esse processo, que é muito mais forte. Mas entender que cocriar é abrir mão do controle, é ter cada vez mais pessoas construindo junto com você. E hoje, lá no espaço de inovação que a gente tem, 95% das ações são cocriadas. Tivemos um evento com seis startups construindo, tivemos outro com cinco grandes empresas construindo. E assim vai. O café da manhã é feito por uma das startups que estão lá. O happy hour é por outra. Sempre com a gente co-construindo. Eu nem jogo no colo dele para ele entregar tudo, nem ele joga no meu. Há um processo de confiança, um processo de relacionamento, e isso vai trazendo a chance de cocriar com as pessoas e trazer mais escala para a comunidade. E uma coisa que as pessoas se enganam, comunidade não é escalável. Comunidade é relacionamento. Comunicação é escalável. Eu consigo me comunicar com 120 pessoas ao mesmo tempo, ou 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Me relacionar eu não consigo. Então, comunidade, a partir do olhar da pedagogia, da cooperação, é relacionamento. Você precisa passar por essas etapas, que não precisa ser um, dois e três. Você pode começar pelas inquietações, e depois ir para cá, e depois para cá, tá? Não tem problema. Desde que você esteja consciente dos processos. Fechou? Opa, então, cocriar. Proativamente, conectar as pessoas a partir de um olhar de confiança para que a sua comunidade surja. Você, como gestor de comunidade, como quem está nesse olhar, cria processos para isso. Projetos de cooperação, aí está muito claro, não vou explicar muito, que é gestão de projeto, no olhar de cultivar o que a gente está construindo. Mas celebrar o vencer. Celebrar, a gente não é bom em fazer isso. Talvez, como brasileiro, a gente é bom. Como empresa, a gente não é bom. Como escola, a gente não é bom. Como família, às vezes, a gente não é bom, cara. De parar e falar qual é a nossa história junto. O que a gente construiu junto. Quais foram os nossos erros juntos. Celebrar não é só festa. Pode ser um lugar de parar e celebrar de festa, meu. Mas é qual é a nossa jornada até agora. A gente passou uma semana cocriando alguma coisa. Passamos um ano fazendo alguma coisa. Para e celebra com sua equipe constantemente. porque a história constrói as relações e vai tornar comunidade. Porque se você não cria, o relacionamento não vira história, se desfaz, é só a conexão do Instagram. Está entendendo? Gasta energia para caralho esse negócio. Gasta muita energia. Mas se você quer comunidade, mano, investe tempo no processo. Celebra. Gasta tempo, dinheiro com isso. Para que as pessoas coloquem, compartilhem, estejam plenamente atentas e íntegras ali, falando da história delas. E algumas práticas que ajudam no processo para que aquilo aconteça. Sejam mestre aprendiz. Eu estou aqui ensinando, mas o quanto que eu posso aprender com cada um de vocês, o quanto vocês podem ensinar um para o outro. Toda comunidade tem sede para a sua água e água para a sua sede. Comunidade é o lugar onde Deus aparece. Uma união de eus. De eus. Deus. Traz toda a beleza, toda a inteligência. É uma capacidade de entrega infinita. Quantas riquezas, quantos anos de experiência a gente não tem aqui? Então, seja o mestre aprendiz. O círculo e o centro. Na pedagogia da cooperação, literalmente, sempre tem o círculo e o centro nos encontros. No hub, como é corporativo, isso não tem tanto, né? Mas qual é o foco e quem é que está sempre ao redor? Sempre tem esse foco e deixa as pessoas conscientes de que vocês estão em círculos, entre iguais e olhando para um centro. Do simples para o complexo. Simples para o complexo, sempre. Se veio com um projetão e ainda não tem aliança, não tem parceria, não sustenta. Você tem um relacionamento fraco? É simples. À medida que o relacionamento amadurece, você vai tornando mais complexa essa relação. Não espere que sua comunidade entregue grandes coisas no início. A gente levou um ano para começar a ter as primeiras ações proativas e relevantes. Do simples para o complexo. Hoje, naquela época, 100% eu fazia. Um ano depois, eu faço 1%. A gente faz quase nada no sentido de ir sozinho. Tudo é cocriado. E conte as histórias. Conte ativamente. Traga as histórias para falar. Pede para as pessoas postarem foto para que as outras saibam. Conte a história de um para o outro, não na fofoca. Mas assim, cara, ele fez, ele conseguiu. Porque isso cria repertório. Isso cria cultura. E comunidade é sobre criar relacionamento. E esse processo é sobre criar cultura. Uma cultura forte que sustenta as entregas. Que sustenta o que você vai fazer. Não é uma metodologia apenas. Se você só aplicar a metodologia, você vai gerar um processo colaborativo. E tudo bem, às vezes é o que a gente quer. Mas você quer gerar comunidade? Você tem que gerar comportamento para depois gerar cultura. E aí, depois dessa jornada louca, estou à disposição. A gente tem 10 minutos aqui para fazer perguntas e conversar. Esse aqui é o link para o meu LinkedIn, meu e-mail e telefone aí. Estou à disposição porque é mestre e aprendiz. Pô, aqui é uma oportunidade infinita de cocriações. Daqui tem infinitos projetos de impacto e tecnologia. Nem sempre a gente dá conta de todas essas conexões. Mas o primeiro passo está dado aqui. Vamos pensar juntos como que a gente constrói comunidade na região, no que vocês fazem. Tá bom? Muito obrigado. Uma salva de palmas. Pessoal, eu queria abrir aqui para as perguntinhas. Saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer fazer algum apontamento rapidinho. Estamos aqui em cima. Fala seu nome, por favor, e faz a sua pergunta, tá bom? Oi, Guilherme. Boa tarde. Obrigada pela sua fala. Eu sou Cacá Rodrigues, da Diversidade Agora. E a gente também faz bastante educação voltada para a questão da diversidade no mundo corporativo. E eu percebo muito desafio de trazer essa consciência para as pessoas da importância desse momento, né? De sentar, em roda, respirar, conectar, estar presente. Fazer essa troca para poder construir comportamento e cultura. Qual que é a tua dica em relação a... Não é convencimento, porque eu não acredito em convencimento. Vai levar as pessoas a viverem esse processo. Exatamente, isso. A gente vive uma situação corporativa. Realmente, as pessoas, em geral, não querem parar e respirar e conversar à toa, né? Nós vivemos de um processo egóico. No entanto, a partir de um processo egóico, eu quero construir comunidade. O que é importante para você? Nesse processo de entendendo as inquietações, eu vou entender o que é importante para você. Vou construir isso para que a relação fique mais profunda. Talvez você não queira respirar comigo na primeira etapa. Mas, depois de um tempo, a gente constrói esse processo. Eu diria que construa algo junto que essa pessoa quer. E, à medida que essa relação faz sentido e ela expõe as necessidades, talvez a solução para uma dessas necessidades seja respirar. Porque, talvez, também, você queira que a pessoa respire e ela nem quer, ela nem sabe, entende? Ela não tem ainda essa consciência. Então, como comunidade, primeiro, contato, entenda o processo do cuidar que ela precisa ou dessas pessoas ao redor. E, por exemplo, a gente quer construir um processo de saúde emocional lá no Hub. Fazer as pessoas respirarem, meditação. Não consegui ainda. Tem lá uns tótens de meditação e muita gente não usa. A gente, agora, está mais próximo disso. Já estão dialogando mais. Acho que, no mês que vem, já consegue aumentar essa métrica. Não vou parar para conversar. Então, vai nesse processo de conhecer, confiar e entregar o que ela quer para, depois, o que ela precisa. Fazer alguma pergunta? Ela tinha levantado a mão, não? Pode ser? Fala seu nome, sua pergunta. Tudo bem, Guilherme? Prazer. Eu sou a Sofia, sou Community Manager no IbraWork. Nós somos vinculados à IbraChina. E aí, a pergunta dela fez todo sentido, o que eu ia te dizer. Porque eu vejo uma preocupação excessiva das comunidades com grupos de WhatsApp. Eu queria saber, assim, como é que a gente usa de uma forma bacana o WhatsApp? Qual a preocupação? Não, não. Eu vejo um foco muito grande no sucesso da atuação do grupo do WhatsApp. Aí, eu queria que você me desse uma dica, assim, como o grupo do WhatsApp, ele pode ser bem utilizado, mas não ser foco único, sabe? Tá. Bom, o WhatsApp é onde a comunidade mais se encontra, né? Porque eu não consigo dar acesso para todo mundo. Eu diria que você precisa criar as histórias por fora para que lá funcione. Então, direto, eu falo assim, cara, posta do evento lá que você fez. Pô, posta que você está aqui no Web Summit. Então, eu construo processos por fora de contato para que no WhatsApp estejam os conteúdos relevantes. Não só eu, a Pietra e a Jéssica também, que estão aí do lado. A gente fica nesse relacionamento constante com quem está lá para que no WhatsApp seja um relacionamento real também. Porque é fácil virar um lugar de spam, né? Mas também não podemos ignorá-lo. Lá é uma das comunicações mais poderosas. Não existe hoje, não encontramos uma plataforma que realmente faça as pessoas irem para lá se encontrar se não for no WhatsApp. Então, constrói os processos fora. É o que a gente viveu até agora, não sei se é a melhor resposta. Constrói os processos fora para que vá para lá a informação que você quer. E isso também gasta muita energia, não é nada fácil, assim. Então, tem dia que eu falo, esse dia aqui eu vou estimular as pessoas a falar do evento. Hoje eu vou ver quem quer compartilhar um conteúdo. E assim, vou tentando criar a cultura, entendeu? Guilherme, temos mais uma aqui, ó. Boa tarde, Guilherme. Eu sou o Luciano, trabalho na Embrapi, mas sou também diretor de uma instituição de acolhimento. Chamo a Casa da Criança Batuíra. Você tem exemplos de como usar a pedagogia da cooperação para trabalhar com voluntariado, que normalmente tem um compromisso mais fraco, tem dificuldade, às vezes, de conciliar um objetivo que é perene, por exemplo, cuidar de crianças com as vidas pessoais atribuladas e coisa e tal. Cara, uma galera usa nas ONGs e usa em trabalhos voluntários. Se você aplicar esse processo como metodologia para como que a gente comunica melhor, como que a gente constrói processo melhor, ele pode ser muito potente. O desafio é você entender que várias pessoas, normalmente o que a gente encontra é entender que várias pessoas não querem viver o processo e aí você tem que saber que essas pessoas vão ser só momentâneo. E poucas pessoas querem viver uma jornada profunda. Para essas pessoas você tem um outro processo. Aceitar de que você não tem a mesma persona servindo é desafiador, sacou? Aí eu te aconselho entender a pedagogia da cooperação e aplicá-la e no processo você entender quem que quer profundamente se entregar para servir e quem quer só uma entrega pontual. Porque eu acelero ONGs também e a gente sempre vê essas duas camadas de formas de lidar ali. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, senão a gente troca mais ideia daqui a pouquinho. Uma última pergunta. Uma última pergunta, uma última... Bom, obrigado. Primeiro, eu queria saber se no processo da metodologia é comum que os atores saiam da metodologia por não se identificarem. Porque a gente fala muito de comunidade para resolver algum problema ou dar uma solução para alguma coisa que eu tenho. É comum que eles saiam do processo, alguns atores, por não se enxergarem num propósito daquilo? É comum ter conflito. Mas uma das práticas que eu não coloquei aqui é começamos e terminamos juntos. Se essas pessoas se entendem como um grupo que quer colaborar e ela está desistindo e indo embora, talvez tenha coisas mais profundas que você tenha que olhar antes, sabe? A não ser que seja isso aqui. A gente aqui não tem relação nenhuma e fala assim, vamos colaborar para alguma coisa? Se você for embora, realmente não existe uma relação. Agora, se você está numa empresa, você está numa ONG, numa escola, e essas pessoas estão ali para colaborar e ela vai, talvez tenha outras demandas que você precisa olhar antes dessa situação. Então, sempre há conflito. Não existe um mundo bonito de que todo mundo quer colaborar. A gente quer colaborar até que ela não concorde comigo e eu fique chateado com isso. E aí a gente precisa aprender a se comunicar e usar metodologias colaborativas. Comunicação não violenta, resolução de conflitos. Então, sim, as pessoas sempre querem deixar de participar, acontece isso. Mas se você está num olhar de construir e ouvir o que aquela pessoa precisa, não o que ela quer, o que ela precisa, talvez você consiga trazê-la de volta e caminhar junto. Porque é mais importante a relação, a atenção à relação, do que a atenção à tensão entre nós. Entende? A relação importa mais do que a entrega num processo colaborativo. Guilherme, muito, 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 muito obrigado. A gente se agradece só por causa do horário. Valeu, galera. Prazerzão, viu? A gente precisa continuar do segmento. Uma salva de palmas.